Música Nesta segunda-feira entraremos no mês de julho. É isso aí, mês da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. E o JMJ de hoje já está no ar, deixando você por dentro de tudo que está acontecendo para esta jornada. No interior de São Paulo, um grupo de jovens que estão em tratamento em dependência química estão ensaiando para apresentar na Jornada Mundial da Juventude, juntamente com o grupo GEM Rosso. Uma história que se confunde com a de muitos jovens. Drogas, disputa de gangues, mortes e é claro, luta pela mudança de vida. No musical internacional Streetlight da banda GEM Rosso, com participação do grupo Forte Sem Violência, sonhos, fé e muita arte se misturam no palco. Música E o musical que há 10 anos começou a ser apresentado na Alemanha já passou por várias partes do mundo. Mas aqui no Brasil, o espetáculo ganhou um reforço todo especial. Jovens da Fazenda Esperança, que se recuperam da dependência química, vão ajudar a mostrar ao mundo que é possível ser forte sem violência. A peça vai ser apresentada durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Com direito a sonhar com a presença do Papa entre os convidados. Tenho a esperança de conhecer até o Santo Papa mesmo. Os passos são bem ensaiados, mas o aprendizado vai além de uma dança. É no ritmo de um novo olhar para a vida que Denise tem encontrado forças para recomeçar. Só me fez abrir os olhos mais para as coisas legais da vida, né? Na Fazenda Masculina, eles também se preparam para a apresentação. O lema cantado durante a peça mostra a força de transformação que cada jovem carrega em si. Histórias reais que Marcos espera serem conhecidas pelo Papa Francisco. Eu acredito também que a experiência vai ser bacana para ele, né? Porque eu imagino que ele queira isso. Chegar perto do povo, ensinar como é que funciona. Mas tendo ou não esta presença ilustre na plateia, uma coisa é certa. A experiência de superação que cada um tem vivido ao participar do projeto, ninguém pode tirar. Na gestão de palco durante o espetáculo, Marcelo Arantes encontrou o valor da sobriedade. Durante mais de 10 anos, foi produtor musical e fez das drogas a sua aliada no trabalho. Hoje descobriu que é mais forte sem ela. Me senti forte fazendo o que eu gosto de fazer e sem a violência contra o meu corpo, contra a minha saúde. Geniane, que se recuperou da dependência química na fazenda, hoje é psicóloga e responsável pelo grupo Arte Esperança. Sabe bem o valor da arte quando o assunto é recomeço de vida. Quando eles dançam, cantam, expressam, eles não expressam a arte pela arte, mas eles expressam essa ressurreição, essa autoestima. Domingo passado, dia 23, iniciou a contagem regressiva de um mês para a JMJ Rio 2013. Para comemorar a data, foi marcada uma carreata nas principais cidades do Brasil. Belém não ficou fora dessa. Vamos acompanhar na matéria. Bote-fé na jornada mundial da juventude foi o tema da carreata. Em Belém, jovens de comunidades, movimentos e pastorais participaram. Balões, adesivos e bandeiras enfeitaram carros e motos que participaram da carreata. A carreata saiu da Catedral de Belém, rumo à Basílica Santuário de Nazaré. Por onde a juventude passou, convocou novos peregrinos para a JMJ do Rio de Janeiro. Então, as expectativas são as melhores possíveis, depois de todo o trabalho, depois de todo o sufoco, que todas as equipes, todos os grupos, todas as comunidades estão passando para chegar até o Rio e participar da Jornada Mundial da Juventude. Vamos, jovens! Vamos, jovens! Vamos, jovens! Vamos, jovens! Vamos, jovens! Vamos, jovens! Cerca de 150 comunidades e congregações religiosas estarão presentes na Feira Vocacional durante a Jornada do Rio. Oportunidade para os jovens conversarem e debaterem sobre o assunto. Há quase 50 anos, Irmã Aracia atendeu ao chamado de Deus à Vida Consagrada. Missionária da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, ela se dedica atualmente à administração de um colégio, na zona sul do Rio de Janeiro. Nós somos uma congregação docente e, nesse sentido, nós nos dedicamos à educação. mesmo quando também nós nos dedicamos à assistência social, como também à saúde, que nós temos alguns hospitais próprios aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A ideia agora é aproveitar a Jornada Mundial da Juventude para apresentar o carisma que a conquistou a jovens do mundo inteiro. Vai ter irmãs lá com conhecimento de inglês e francês para poder auxiliar as pessoas que quiserem alguma orientação ou esclarecimento a respeito da congregação. Segundo a produtora da Feira Vocacional, o objetivo é que os jovens encontrem resposta para a pergunta O que Deus quer de mim? Teremos lá movimentos, pastorais, novas comunidades, congregações, institutos religiosos femininos e masculinas, famílias da igreja, família salesiana, família paulina vai estar, família franciscana com todos os seus ramos. Nós vamos trazer toda essa riqueza da igreja para que o jovem possa se questionar e já ir procurando. E aí, onde é o meu lugar? Além da presença dos expositores, a ideia é tentar despertar as vocações por meio de outras atividades como shows e esportes radicais. Hoje, muitos movimentos e congregações, até mesmo a Canção Nova, apresenta para o jovem essas atividades, essas dinâmicas e esportes radicais como meio de evangelização. Então, a gente quer propor isso para os jovens do mundo inteiro também. A comunidade Shalom, que nasceu em 1982 com a União de Jovens da Renovação Carismática, vai aproveitar a facilidade em falar com este tipo de público para evangelizar durante a feira. Se convido um jovem ou uma pessoa para ir a uma missa, talvez ele possa rejeitar, porque ele não está acostumado, não quero saber de igreja. Mas se eu convido um jovem para ir em uma lanchonete, ele vai pensar, é uma lanchonete, vamos sair, vamos comer, vamos conversar. E chegando nessa lanchonete, ele vai encontrar algo diferente, que é o que a comunidade Shalom tem para apresentar a ele. Jesus Cristo, a igreja, o amor de Deus, numa linguagem jovem, numa linguagem atualizada. A programação será aberta a todos os peregrinos na Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio, de 23 a 26 de julho, das 8 da manhã às 6 da tarde. Na sexta-feira, o local vai receber o Papa Francisco para a confissão de um grupo de jovens. Bem, galera, o JMJ de hoje vai chegando a seu final. Se você quer rever nosso programa, entre no Portal Nazaré no endereço que você já conhece, www.fundacionazaré.com.br. Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de Televisão. Fui!